Salve, salve, nação Ninja Gairen, Sayajin aqui com vocês, trazendo mais uma live maluca aqui de One Souls. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pá, que você é louco, mano? Eu não jogo Fortnite, não, velho. Você é louco. Caraca, velho. Olha como o gráfico muda e coloca cinematográfico, mano. Maluco, fica... Fica top demais, mano. E aí, Terry, beleza, mano? Aí ele fica a 30 FPS, né, tuzão? Aí ele fica a 30 FPS, não quer não, mano. Aí, agora sim, 60 FPS, ó. O meu HP, mano, tô nem vindo. Não. Ah... 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 Então deixa eu dar uma olhada nessa planta aqui O que ela faz? Ah, tá. Vou colocar ela aqui então. Ah, tá. Caraca, tô envenenado, mano, ó. Todo herói célebre. Mano, eu vou chegar nesse demos aí, hein. Virar uns dois... Ah, vambora, cara. Ele devorou, mano. Sonhou! Não dá pra pular, velho. Pelo menos o demosou os do make, velho. Se fosse o Dark Soul, o cara ia dar um pulo aqui. É, cria um Char novo aí pra nós jogar, mano. Vou começar umas malucagens. Esse daqui não conseguiu decorar o caminho nem a pau, mano. Tem que escalar ele, porém... Primeiro tem que pegar aquela merda de troféu do Godfall. Caralho, não pegou ainda não? Pensei que você já tinha pegado, mano. A partir da manhã eu vou tomar vergonha na cara e vou platinar o Village duas vezes. Vou platinar o Village duas vezes. A partir da manhã eu vou jogar o Village e o... Apesar que eu tenho que platinar esse daqui também, mano. Pra mim começar o... Não, beleza. Eu sei que eu tô ligado que você é mestre lá no Village. Meu problema só vai ser o Mercenário. Eu acho que vai ser só o Mercenário. O resto do troféu eu já dei uma olhada aqui, velho. Pô, você podia comprar o Daylight, velho, pra platinar, mano. O Daylight não é difícil platinar, não. Eu tava olhando lá, velho. Pobre, mas só que tem umas missão co-op lá, mano. O resto é de boa. Caraca, mano. Tá vendo? Daylight é louco, mano. Cê é duido. É o melhor jogo de rumbi, mano. Ele ganha até de residente, velho. Cê é duido, mano. Depois que cê pega as metrancas lá, as dozes, os bagulho fica da hora. Tô passando ferro aqui em tudo, hein, mano. É, de vez em quando é zica mesmo, hein, mano. Tem umas telas lá, mano do céu. Tem umas telas lá que é zica, hein. Pasca de pedra vampírica. Não, tô falando em questão do zumbi, tá ligado? Não é de mundo aberto, não. Tô falando do zumbi. Zumbis do Daylight é mais da hora, velho. Mas é bem feito, mano. Ah, vou dar uma explorada nesse lugar todo aqui, tá ligado? Agora o village não. O village ficou louco, hein, mano. Ah, mano. Invasor, velho. Tá, mano. Care the fur invadiu. Também tô forte, mano. Caralho, ele não quer abrir o equilíbrio dele não, mano. Caralho, ele não quer abrir o equilíbrio dele não, mano. Não testei ainda não. Não vou colocar ele ainda pra... Pra testar. Eu vou instalar ele. Tem bastante diferença? Pô, velho. Os bichos vão voltar tudo, mano. Ah, deve ter mesmo, mano. O Resident 2, o Resident 2 eu não vi muita diferença, não. O Ray Trace. Ah, o R2 não tem upgrade. É por isso, então. Ele foi o primeiro que eu instalei aqui, ó. Eu fui na febre, mano. Aquele aqui, ó. Eu já fui na febre, tá ligado? Falei, agora o couro vai comer. Aqui no R2, mano. Pô, onde que o carinha me matou, mano? Mano, agora eu... Ah, pra mim, jogo de... Eu não vi os outros jogos ainda. O Returnal e o... Jap loop lá. Mas... E o Godfall. Mas esse daqui, cê é louco, velho. Eu acho que nem no PC... Eu tô... Eu queria ver um jogo que tem esse gráfico aqui no PC. Não tem, não, mano. Que que adianta cê ter um PC monstro e não tem... É... A Sony é foda mesmo, mano. Tem boi não, velho. A Sony é foda pra fazer jogo. Tcham! 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 Ah, ele não é invasor, ele é... Ele... Ele... Eu pensei que era invasor, né? Não, mano. Tcham! Estão faltando só dois mundos, falta esse e aquele da masmorra, aquele da masmorra é muito chato, mano. Eu fico perdido lá direto. O que é que isso aqui é um item lá? Olha os legítimos vira-lata latindo aqui, galera. Não, eu nunca joguei nenhum solo, não, Tuzão. Eu só terminei ele uma vez só no PS3. Aí não joguei mais não, eu nem conheço nada do jogo. Eu só terminei ele uma vez só no PS3 lá. Aí eu não cheguei a decorar, que nem o Dark 1, 2 e 3. Decoro e já está tudo decorado na cabeça, tá ligado? Quando eu gosto de um jogo eu decoro. Aí você vai embora, mas... Isso aqui eu não cheguei a decorar não. É? Como que eu vou matar aquele maluco ali, mano? Caraca, velho, ele consegue quebrar o... É duro, mano. Ele quebra o poder desse escudo já, 100%, mano. Tem um litro tem uma pedrinha para virar um humano aqui. O que é que eu tinha? Ah, carai, dá pra dar parry, mano. Agora que eu lembrei, velho. Cadê? Vamos enfrentar ele ali. É zico, hein, mano. E o Mio aqui, ô, tuzão, ele roda. Ok, joga mais. O Mio tem outra versão. Total são quatro Mio. Puta, velho. Ah, mano, de novo. O que é isso daqui? Outro espírito, maluco. Ah, jacaré. Aqui não, mano. Queria zoeirar meu jogo aqui tomando a tarraceta do gato louco, velho. Esse collection aí deve ser zico, hein, mano. É um 120 FPS, né? Mano, eu não vou enfrentar aquele cara lá, não, velho. Não tem como, não. Aqui morreu. Lá vem aquela zica do caralho, velho. Porra, mano. Aí tem um monstro ali também. Nossa, morreu legal agora aqui, velho. Deixa eu ver se tem algum item aqui. E aí? Ah. O que é isso? Grama da lua tardia, ainda bem velho Grama da lua tardia, ainda bem velho Grama da lua tardia, ainda bem velho Eu não peguei nada, mano. Eu estou com essa espada de fogo só aqui, de mágica. Qual que é? Deixa eu ver se eu tenho ela. Ah, eu coloquei umas no estoque. Eu estou usando essas duas aqui. Estava jogando com essa e eu peguei essa. Matei, matei o boss deus da grão. Matei. Ah, tem que estar. Então eu não manjo dessa parada aí. Puro white, puro black. Um NG+, eu vou tentar fazer esses baratos aí. Eu vou olhar lá e... Um NG+. Um NG+, three, um NG+. O que será que aqui é a bola? O que foi? O que é isso? 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 Eu volto lá pra cima Não, mas assim que é da hora Eu gosto assim Que aí sim é jogo Quando você não conhece Agora quando você conhece É chato pra caramba Quando você conhece o jogo Que graça tem Agora aqui Tem uma par de mosquito assassina Puta mano, peda as barbas do Rinaldo Eu só zerei uma vez só no PS3 Eu nem lembro de nada Nada, nada, nada Eu lembro só do Eu lembrava do boss lá cego Eu enfrentei um de fogo aqui Que eu nem sabia que tinha no jogo Tô grandão Eu caio fora Puta que pariu mano Só as barbas do tuzão Pra salvar agora Vou colocar até mais HP aqui Ai véi mano Vou tomar uma água ali Daqui a pouco Tu vai morrer Uma vez Ninja Ga... É só incorporar o Ryu Hayabusa aqui Véi Esses caras viram tudo poeira cósmica Peraí ó Projeto de Largato que não deu certo Ali deve ter um item bom Eu vi o cara jogando agora Joga mais esse jogo ai Caraca, ele recupera tudo Caraca, ele recupera tudo Caraca, ele recupera tudo Se eu correr pra lá Deixa eu ver Dá pra me lutar com ele Eu vou catar que nem tem lá véi Eu sou zoeiro Que ele tá mano Era três mesmo? O que tinha ali mano? Eu sou de E aí, Vitor? Beleza, Vitor? Ah, que bosta, mano. Não dá pra pular, sabe, esse drama, mano? Não dá pra pular, não dá pra pular, não dá pra pular. Quatro horas dá. Não dá pra tomar na carraqueta, véi. Só pula, não consegue pular na água, mano. Que vergonha que é. Fala aí. Ah, mano, você não tem mira, não. Vitor, aí, caramba. Aperta ele. Vitor, aí, caramba. Dá uns depois de observação. Fala aí, tuzão, qual é que é? A parada do gato louco. Deixa eu ver se tem algum anel que faz eu rolar aqui, mano. Se eu estivesse explorando lá, Tria, aproveitando sua arma de fogo lá, dá mais... Faz dano de fogo, porção móveis mágicos. Poderia ter explorado lá, Tria, Libertado, Seiflick, que é um dos mestres da magia, e trocar alma de boss em magias melhores. Você tá com... Magia... É! É, tu caiu inicial até agora, véi. Eu vou explorar lá, então. Deixa eu achar uma fogueira aqui agora. Mano, eu vou tirar essa planta aqui com... Olha lá. Filma aí nada pra mim. Puta, molhou, véi. Ah, é, então... Eu só vou tentar matar aqueles caras ali, peraí. Mano, eu vou fazer uma... A loucura do gato louco, quer ver, ó? Não façam isso, véi. Presta atenção como um gato louco age, ó. Ó, ó, presta atenção, ó. Beleza, beleza. Vai, cata aí, Rui. Caraca, fazendo academia aí sim, véi. Mas que tuzão, mano. Agora, véi. Ó, a camiseta, em homenagem ao tuzão, aí, ó. Vou cair fora desse mundo aqui, que não tá dando, não. Vou lá pra Latria, lá, véi. Os bonecos de voodoo aqui, mano, lá, 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 na estátua. Onde é a salva dos boss? Não sei nem uma alma do boss ainda, mano. Não sei nem uma alma do boss ainda, mano. Tá, porra, deu uma arma pra bexiga, mano. Posso forjar a arma? Sobreviva, por favor. Preciso de você como cliente. Vitor. Alma da mente. Chave para o éter da vida. Alma dos perdidos. Retirada de seu hospedeiro. Terminou? Que é latria mesmo, mano. Latria ali. Nossa, essa tela é monsica, mano. Essa tela aqui é um labirinto da porra, mano. Tchau. 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 Não, 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 não... Caralho, os caras estão todos aprisionados aqui, mano, olha. A adaga secreta, puta que até a adaga secreta, mano. Caralho, olha. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?